Ele tá super perto da gente, pessoal. Débora, ele sabe. Amor, sei o que ele fez. Deixa eu atlantar o porto. Gente, o que é isso? Gente, quem tá batendo o portão, pessoal? Gente! Débora! Débora! Vem, vem aqui, vem aqui. O que foi? Corre, corre. O que foi, Rafa? Débora. O que? Tem alguém invadindo nossa casa, né? Ah, não. Tá brincando. Tô te falando pra você. Como assim? Tem gente invadindo nossa casa. Eu tava lá na sala, amor. Começou batendo o portão, certo? Escuta, ó. Tava lá assistindo televisão. Desliguei a televisão e começou batendo o portão. De repente, abriu o portão e colocaram a cara lá, amor. Cadê os meninos? Não, eu não sei, amor. Como você não sabe? Pessoal, pra quem não tá entendendo nada, galera. Alguém invadiu a nossa casa, a família. Tá muito estranho esse aqui. Calma. Posso acender a luz? Ai, meu Deus. Olha lá, Débora. Rafa, eu tenho que ir no quarto. Eu não posso acender a luz? Olha lá. Pode acender? Você vê? Acende, acende. Olha lá. Olha que tá na porta, Débora. Mentira, amor. Nossa, os filhos estão dormindo. Vamos ver se está no quarto. Vai, vai, devagar, por favor. Vai. Ai, meu Deus. Débora. Desse menino, solta o celular. Você não quer dormir, não? Rafa, parece que tá vestido de palhaço. Solta o celular. Solta. O palhaço pode ir para a casa. Fecha a porta, fecha a porta, Débora. Fecha, gente. Fecha a porta. Vai logo. Pelo amor de Deus, fecha a porta. O que a gente vai fazer, Débora? Vamos lá, vem. O que tá fazendo? Gente, a gente tem que ligar pra polícia, amor. Vamos subir lá em cima. Não, 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 não. Calma. Gente, é o seguinte, pessoal. A gente vai ter que dar um jeito de tentar ligar pra polícia. Que parece que é o palhaço. Ele vai atirar a nossa casa. O que ele quer com a gente, Débora? Dani, cuida dos meninos que o Rafa vai lá. Marcos, eles precisam ir lá. Gente, fique aqui. Ficar, deixa eu ir na frente, amor. Licença. Mãe, fecha a porta. Eu vou fechar. Tá. Toma. Deixa eu ver, amor. Amor, tenha cuidado. Toma com a porta. Ai, meu Deus. E aí, meu Deus. Pessoal, olha, ele abriu a beija lá. Gostou, meu Deus. Ai, meu Deus. Não é bom, mas se ele vier a gente, ele vai querer pensar alguma coisa com nós. E se ele estiver com alguma coisa, não é bom. Ele pegou uma vaca. Ele pegou uma vaca. Ele pegou uma vaca na porta. Olha lá, olha lá. Vai lá, você vem. Vai lá. Olha lá. Ele está tentando procurar alguma coisa. Ele está tentando procurar alguma coisa. Não, não, não. Esconde. Olha lá, ele está vindo. Ele está vindo. Esconde, esconde. Ele está vindo. Esconde, esconde. Ele está vindo. Acabando. Silêncio, por favor. Gente, eu estou muito a favor. Olha lá. Olha lá onde que ele está. Vai. Ele está vindo. Espera. Ele sentou. Ele sentou na vista. Ele ligou a televisão. Ele ligou a televisão. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Vem, vem. Ele passou perto de dois. Olha lá. Gente, ele passou perto da gente, pessoal. Ele passou perto da gente, pessoal. Ele está levantando o portão. Débora, ele sabe não. Amor, você viu o que ele fez? Deixa eu trancar a porta. Não, amor. Você está levantando o portão. Não, não, não. Vem. Menino. Oi, pai. Vem aqui, vem aqui. Corre. Não, não, não. Não, não. Ele quase vindo. E você, meu. Ele vindo perto da gente. Silêncio. Calma. Olha lá o que ele fez, Daniela. Olha lá. Olha lá, Daniela. Olha lá, Daniela. Calma. Eu estou descalço, Débora. Débora, não vai, Débora. Pera. Gente, vocês não tinham trancado esse portão, Daniel? Trancou. Trancou. Não vai, Débora. Meu Deus. Vai, Dani. Vai ajudar a Débora. Vai, corre. Corre, 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 gente. Vem. Vai, vai, vai. Vem. Vem. Vem, gente. Vai. Vem, vem. Agora eu fecho. Agora eu fecho. Débora. Meu Deus, pai. Calma. Olha aqui. Calma, ó. É o seguinte. Débora. O que que tá acontecendo aqui, Débora? O que que tá acontecendo aqui, Débora? Primeiramente, o que que tá acontecendo? Fala baixo, Samu. Gente. Quem que é? Eu só tô assustado. Liga as luzes. Liga as luzes, Dani. Ó, deixa eu explicar pro pessoal. Deixa eu explicar só um minuto, ó. Galera, é o seguinte, ó. Eu tava aqui assistindo um filme, quando de repente eu comecei a escutar, Débora, alguém batendo no portão. Vocês estão com o portão, Dani? Pra quê? Certo, galera. Eu levantei, desliguei a televisão e fui até aqui nesse rumo da porta, mais ou menos aqui, pra conferir o que era, galera. Quando de repente abriram o portão e colocou a cara, Débora. Nisso eu assustei e saí correndo. Quando eu cheguei lá no quarto, eu fiquei... Você viu que eu tava bem apavorado? Eu vi. Débora. Como que esse palhaço veio parar aqui dentro de casa, Débora? Ah, os palhaços tinham sumido, Rafa. Há um ano atrás que ele não vem... Que ele não vem... Débora, a última vez que ele perseguiu... Ah, meu Deus! Fala baixo, filho. Olha aqui. A última vez que ele conseguiu perseguir a gente foi na antiga casa, onde a gente morava. E por que agora ele voltou a perseguir a gente, Débora? Como ele descobriu que a gente mora aqui nessa casa? O que, Dani? Você desce com as bruxas. Calma, gente. Ai, pessoal. Vai ser desculpa, a bruxa. Não sei, Samu. Débora. O que a gente vai fazer, Débora, agora? Ah, eu vou trancar tudo a casa agora. Vamos deixar tudo fechadinho. Eu vou colocar dinheiro lá no portão. Não, não, Dani, não. Já fechei. Já fechei aqui, já fechei lá. Sim. Agora vamos pro quarto, ficar com as crianças. Quando a coisa acontecer, a gente liga pra polícia. Ok. Não, não vou ficar no meu quarto. Não, olha aqui, ó. A gente vai fazer o seguinte. Hoje não vai ficar todo mundo no nosso quarto, Débora. Pra evitar, certo? E, ó, se esse palhaço aparecer de novo, pessoal, vamos tentar ligar pra polícia, Débora. Que isso não pode acontecer. Isso é invasão de domicílio. Verdade. Isso foi invasão. Isso não pode acontecer. Dani, vê se ele não pegou nada. Confere, Débora. Não pode. Eu vi, Débora. Eu vi, Débora. Ele pegou uma faca aqui, Débora. Eu vi ele pegando uma faca, amor. Eu vi. Ele puxou. Será que ele não levou essa faca embora, amor? A faca é de menos, Rafa. Ai, meu Deus. Ainda bem que precisamos nós. Bom, tá meio chique. Agora, senhor. Ai, deixa eu tomar. Vamos lá pro quarto. Gente, é o seguinte, pessoal. Vamos fazer o seguinte, então, galera. A gente vai estar indo lá pro nosso quarto agora, certo? E a gente vai trancar a casa toda, pessoal. Se esse palhaço voltar aqui novamente, a gente volta a filmar pra vocês. E dessa vez, família, a gente vai chamar a polícia. Certo, Daniel? Tranca tudo. Tranca o portão. Tranca o carro. Tranca tudo. Beleza, galera? Então, é isso aí, pessoal. Gente, não foi uma boa ideia. Isso nem era um vídeo que a gente... Era pra ter filmado hoje, né, Débora? É, foi só o barulho. Um barulho que me assustou. Mas, ó, tomara Deus que ele não volta aqui. Gente, deixa muito like nesse vídeo e comenta o que a gente deve fazer, galera. É nóis. Partiu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Beijo. Beijo.